Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 23 de Fly Simulator 2020, com a Kiko Sess na 152, com a Ego Club de Suntiaí, o Papa Romero, Alfa Delta, Oscar, para fazer um float na Fegante para Florianópolis. Então eu vou se preparar aqui. Kambaga! Kambaga! Cessna, Papa Romero, Alfa Delta, Oscar, Taxi. To a hold short of runway 25 using taxiway, Bravo. Contact tower on 118.2, when ready. Taxi hold short runway 25 using taxiway, Bravo, Cessna, Alfa Delta, Oscar. Do you see a recognize phones? Navigant Airport information Oscar 1. Navigants Tower, Cessna, Romeo, Alpha Delta, Oscar, ready at runway 25 South departure. Cessna, Papa Romeo, Deltas, Oscar, Altimeter 2 9 or等 7 7 1 2 2 3. Departure to the south approved, cleared for takeoff runway 25 Cessna, Alpha Delta Oscar. Data to the south, cleared for the south, cleared for the south, cleared for the south. Vamos lá. 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 . 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 O fila romana só tem ali embaixo, que pra quem que não sabe é o Iquatenita, pra quem que é de Santa Catarina, ou até mesmo se flua de Anópolis. Pouso ao Corviçado. 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 Tá com muito LED, galera. Cessna Alpha Delta Oscar, did you hear my last transmission? 1, 2, 1, 7 for Cessna Alpha Delta Oscar. Ground Cessna Papa Romeo Alpha Delta Oscar, request taxi to parking. 1, 2, 1, 8 for Cessna Papa Romeo Alpha Delta Oscar taxi to General Aviation parking via taxiway Grano Lima. Cessna Alpha Delta Oscar, did you hear my last transmission? 1, 2, 1, 8 for Ad. Taxi to General Aviation parking using taxiway Bravo Lima Cessna Alpha Delta Oscar. 1, 1, 2, 1, 2, 1 and 1 and 1 and 2. 1, and 1 and 1, 2, 1 and 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!